Olá, sejam bem-vindos à aula de Geografia Física. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de graduação em Geografia, professor do curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas do docente segundo Paulo Freire, a formação de professores. Paleogeografia O que é paleogeografia? A paleogeografia consiste no estudo e descrição da geografia física do passado geológico, tal como a reconstrução histórica do padrão da superfície terrestre, ou de uma data-área num determinado tempo do passado geológico, ou do estudo de sucessivas mudanças da superfície durante um tempo geológico. Passado geológico A Terra tem idade geológica calculada entre 4,5 e 5 bilhões de anos. A geologia, ciência que se dedica ao estudo do planeta, divide a idade geológica em eras, épocas, períodos, idades e fases. No início, a Terra apresentava sobre a sua superfície um material derretido, quente, muito quente, formado em grande parte por ferro, níquel e entre outros metrais pesados, como o decorrente do tempo, foram se concentrando no seu núcleo. Para se ter uma noção aproximada do quanto a existência do ser humano é um mero episódio recente no tempo geológico da Terra, utilizamos algumas analogias. Por exemplo, se toda a história do planeta fosse resumida nas 24 horas em um dia, a existência da humanidade teria ocorrido nos últimos 3 segundos desse mesmo dia. Por isso, quando falamos em uma formação de relevo geologicamente antiga, estamos dizendo que ela se formou há alguns poucos milhares de anos, provavelmente em uma das últimas eras geológicas. Em um adiado. Durou cerca de 700 milhões de anos. Após a grande explosão do planeta, o planeta estava fervendo, suas rochas em ebulição e enxofre líquido, um verdadeiro mar de asteroides, caindo a explosões de vulcões e a formação de grandes crateras. À medida que o tempo foi passando, a atmosfera, principalmente constituída por amônia, hidrogênio, metano, vapor de água e móxio de carbono tornou-se quente, pesado e formada por poeira e cinzas, derivando de substâncias esplênidas pelos vulcões. A superfície era tão quente que se uma rocha resfriasse e adquirisse forma rapidamente, poderia ser atingida por um asteroide ou mesmo derretida por uma porção de lava. O arqueano começou há 3,85 bilhões de anos. Ocorreu a formação da costa terrestre, dos escudos cristalinos e das rodas magmáticas. Nesse período, após 700 milhões de anos, no período ardeado, a hipótese para a formação dos oceanos é que as rodas da superfície se esfriaram e grande parte do vapor da água presente no planeta se condensou e o deu origem em um enorme oceano. É um prote... É um proteozoico. Foi um dos períodos mais longos, que durou cerca de 2 bilhões de anos. Teve início por volta de 2,5 bilhões de anos e terminou há 550 milhões de anos. Depois das formações das ilhas iniciadas, o E.O. é arqueado. Arqueano. O supercontinente foi formado, resultando na divisão de dois continentes que se movimentaram para os lados opostos. Houve a diminuição dos vulcões ativos. E.O. Faleozoico. Está dividido em três áreas. Paleozoico, Menozoico e Cenozoico, que estão subdivididas em períodos distintos. A Paleozoica, que durou entre 242 e 251 milhões de anos, foi a era que houve os dois extremos do desenvolvimento da vida do planeta. No início houve a chamada explosão cabriana, que foi o crescimento e a diversificação de várias espécies de animais. Já no final, houve uma severa extinção da vida animal, sendo que a causa da extinção ainda é desconhecida. Era mesoica, aproximadamente 251 a 65 milhões de anos. foi a época do surgimento dos dinossauros, no período jurássico dessa fase. E também divisão da Pangeia, que foi em continentes, que foi em dois continentes. Laurazia e Godewana. Era Cenozoica, por fim, essa era, teve início a cerca de 65 milhões de anos, e dura até hoje. É um período marcado pela mudança da costa terrestre, dando origem, inclusive, a cadeias de montanhas, como a Cortilheira dos Andes, os Alpes, e o Himalaia. Também foi nessa era que ocorreu um período de grande glaciação, chamada de Idade do Gelo. Também houve a formação do continente, como estão hoje, as divisões dos oceanos, e o nascimento da espécie humana. Outros mamíferos e primatos também tiveram início na era Cenozoica. Podemos notar a periodização da Terra e dividida em eons. Esses agrupados as eras agrupam os períodos que se dividem em épocas. Se nos atentarmos à escala de tempo representada, é possível notar que o primeiro eon, o Archeano, durou cerca de 2 bilhões e 100 milhões de anos, sendo maior de todas as divisões temporais da Terra, pois foi o período de formação do planeta até o surgimento da primeira forma de vida. Já o eon seguinte, o Proteozoico, ocorreu o surgimento das primeiras formas de vida, Foteo... Fotos sintetizantes, além dos primeiros animais invertebrados, o que durou cerca de 1 milhão e 900 milhões de anos. Depois disso, todas as evoluções de formas de relevo e das formas de vida na Terra aconteceram nos 570 milhões de anos seguintes, durante o Faneurosório. os continentes, os continentes, os continentes em suas formas atuais, como o fenômeno da deriva continental, por exemplo, originaram-se há cerca de 23 milhões de anos a Pangeia, a massa única continental anteriormente existente, começou a se dividir-se há mais ou menos 400 milhões de anos. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima aula.